Olá, a gente começa mostrando o clima tenso da manifestação na Esplanada dos Ministérios, na região central de Brasília também. Já coloca ao vivo aqui, diretor, as imagens de lá. Bruno Feitosa e Jefferson Couto acompanham tudo. Bruno, como é que está a situação por aí nesse momento? Boa noite, João. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Esplanada dos Ministérios. A situação neste momento aqui é bem tranquila, mas um pouco mais cedo, há pouco, cerca de uma hora, a situação aqui estava bem complicada. Os manifestantes tentaram furar esse bloqueio que a Polícia Militar está aqui para seguir em direção à Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional e foram impedidos e o quebra-quebra começou. A gente pode ver aqui no chão todas essas barreiras da Polícia Militar do Batalhão de Trânsito foram queimados e placas de sinalização aqui da Esplanada dos Ministérios que indicam o Museu da República, placas de pare, foram depredadas e arrancadas. Parte da Biblioteca Nacional também foi completamente pichada pelos manifestantes. Durante a confusão, eles acabaram queimando também um ônibus da TCB, bem aqui do lado da rodoviária, naquela rodoviária interestadual, e a situação aqui ficou bem complicada, a Polícia Militar precisou usar gás lacrimogênio para poder dispersar os manifestantes que estavam tomando conta aqui dessa área central. A situação ficou tensa, muita gente saindo do trabalho, passando aqui pela Esplanada dos Ministérios e a situação ficou bem tensa. A gente vai explicar para o telespectador que a nossa comunicação demora uns 4 ou 5 segundos, se você ficar um pouquinho em silêncio é normal mesmo para o telespectador se habituar. A gente tem informação também de que 5 policiais militares ficaram feridos, nesse momento há imagens do ônibus incendiado. A gente também vai contar nessa edição com a Luísa Machado, falando direto ali da redação, coordenando o jornal. Bruno, além dos policiais feridos, a gente também tem informação aí de várias pessoas já presas. Há imagens, olha, essa PM e também um outro colega dela sendo atendido pelo corpo de bombeiros. E vale informar que é uma manifestação contra a aprovação do teto dos gastos públicos, gastos públicos limitados aí por 20 anos. Você tem alguma informação sobre isso, Bruno? João, a situação dos policiais militares, eles foram levados para o hospital de base. Cinco policiais militares, entre eles uma policial mulher, também cinco pessoas foram detidas, inclusive incluindo dois manifestantes que colocaram o fogo no ônibus. Eles se dispersaram aqui dessa área da Esplanada dos Ministérios. Segundo informações da polícia, eles foram em direção a W3Norte. Ali bem no início também fizeram uma devastação por ali, tem uma agência de carros e eles passaram jogando pedras, quebrando tudo que viam pela frente. Agora, aqui na Esplanada dos Ministérios, a situação está tranquila, o trânsito volta a fluir normalmente. Parte da Esplanada foi reaberta e tudo isso por causa da aprovação no Senado da PEC 55, que limita aí o teto dos gastos públicos por 20 anos. E a situação por aqui é aparentemente controlada, mas a polícia ainda monitora os manifestantes que seguem rodando aqui pela área central de Brasília. A todo momento a gente vê, como a gente está mostrando agora, a polícia militar passando, tentando intervir para evitar qualquer outro novo confronto. Em cima da rodoviária do Plano Piloto, naquela plataforma superior, não sei se a gente consegue mostrar para vocês, tinha muita gente, muito manifestante ali. A polícia fez um cordão de isolamento para evitar qualquer tipo de acidente. Eles de lá se dispersaram, tem muita concentração de polícia na rodoviária do Plano Piloto e também acompanhando esses manifestantes que seguem ali na altura da W3 Norte, bem no iniciozinho da W3. João. Bruno, muito obrigado pelas informações.